O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste tem diferentes nomes em cada estado. É o Casimiro Coco, no Maranhão e Ceará, João Redondo e Calunga, no Rio Grande do Norte, Babau, na Paraíba e Mamulengo, em Pernambuco. Seja qual for o nome, eles agora são reconhecidos como o patrimônio cultural do Brasil. Isso quer dizer que agora, essa brincadeira tradicional, que teve início na colonização do país, passa a ser protegida. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela.